O Messias, ou Ungido, o homem enviado por Deus. A Bíblia mostra que Jesus era o Salvador prometido que viria a mudar o nosso mundo. Quando Jesus finalmente chegou, as pessoas já estavam à espera da vinda do Messias, como estava escrito no Antigo Testamento. Mas além de Jesus, vocês sabem quais são as pessoas de outras religiões semelhantes a Ele? Eu sou Ivan Lima, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de citar os indivíduos que se assemelham a Jesus Cristo, eu preciso deixar claro algumas coisas. Jesus Cristo é o Messias, o homem enviado por Deus. Cada religião tem uma pessoa a qual eles veneram, mas isso não quer dizer que elas sejam consideradas Messias. Cada religião tem sua história e suas características. Então, agora eu vou contar a história de Bar Kokhbar, o Messias guerreiro. No começo da Era Cristã, o Império Romano fazia diversas conquistas militares e era considerada a maior potência da Antiguidade. No século I d.C., Roma tinha o controle da região da Palestina, local onde existia a resistência do povo judeu. Nessa época, surgiram profecias dizendo que o salvador do povo judeu estava chegando, que o Messias conduziria os judeus a um tempo glorioso pela força das armas. E foi nessa época que surgiu um zelote chamado Bar Kokhbar. Para quem não sabe, os zelotes faziam parte de um movimento religioso militar que tinham como objetivo impedir o total domínio do Império Romano. Sendo totalmente fiéis às leis judaicas, os zelotes não aceitavam influências culturais estrangeiras. Eles acreditavam que Roma iria impedir que o Messias se estabelecesse e salvasse seu povo. Na virada do primeiro para o segundo século, durante o governo do imperador Adriano, havia uma trégua entre os judeus e romanos. Adriano deu permissão para os judeus voltarem a Jerusalém e reconstruírem o Templo Sagrado. No ano de 127, Adriano criou um decreto onde proibia a prática da circuncisão, um ritual que consagrava a reafirmação religiosa dos judeus. O resultado? Os zelotes ficaram furiosos e começaram a arquitetar um plano para tomarem o poder de Jerusalém. Entre eles estava Simão Bar Kokhbar, um guerreiro famoso por ser estrategista. Ele bolou seus planos com o objetivo de conquistar aos poucos as posições controladas pelos romanos, mas sempre levando em consideração a superioridade bélica dos soldados de Roma. Na época, Simão Bar Kokhbar foi aclamado como líder militar e graças ao decisivo apoio do Rabino Akiva, a maior liderança espiritual da judeia, também foi considerado Messias. Ele decidiu mudar seu segundo nome para Kokhbar, que significa filho de uma estrela. Em 134, liderados pelo Messias, os zelotes conseguiram tomar o controle de Jerusalém. Kokhbar, então, se tornava um chefe político de um estado teocrático que tinha como objetivo expulsar para sempre os romanos de Jerusalém. Entretanto, os romanos também tinham boas táticas. Eles começaram a construir estradas com o objetivo de conquistar regiões importantes num abastecimento de Jerusalém. Uma estratégia inteligente e que deu certo. Logo, os romanos encurralaram os judeus e promoveram os primeiros confrontos. A derrota foi inevitável, forçando Kokhbar e os seus zelotes a fugirem para a cidade de Betar. Em agosto de 135, os soldados romanos conseguiram capturar o famoso Messias guerreiro. Ele foi julgado e condenado à decapitação. Depois disso, a população judaica foi perseguida e assassinada pelo exército romano, além de serem declaradamente banidos das possessões do Império Romano. Até hoje, existem vários debates em torno de Bar Kokhbar. Muitos historiadores dizem que suas ações desnecessárias fizeram com que o povo judeu sofresse na mão dos romanos. Outros afirmam que ele era um herói, o Messias que veio para tentar salvar seu povo contra a opressão do Império Romano. Até porque ele foi reconhecido como Messias e rei pelos principais rabinos do judaísmo da época. Essa, caros amigos, foi a história de um homem que foi considerado Messias por muitos judeus. Agora, vamos partir para outra religião, a do hinduísmo. Você já deve ter ouvido falar em Krishna, certo? Pois bem, Krishna é a oitava existência de Vishnu na Terra, uma divindade que é responsável pela manutenção do nosso cosmos. Para o hindu, Krishna é como se fosse Jesus Cristo para os cristãos. Os indianos construíram muitos santuários para o deus, que tem incalculáveis seguidores. Sua história começa em Matura, local governado por um rei perverso chamado Kamsa. Um dia, uma profecia vinda dos céus disse o seguinte para Kamsa. Seu fim está próximo. O oitavo filho de Devak, sua irmã, será o causador de sua morte. Sem pensar duas vezes, Kamsa aprisionou a irmã e o marido. Ele também matou todos os filhos do casal. Mas com a chegada do oitavo filho, o deus Vishnu ordenou que a mulher levasse para o outro lado do rio. Quando ela partiu em retirada, com um impasse de mágica, as portas da prisão estavam abertas. A criança foi entregue a outra família e foi criada de forma muito simples, pastoreando vacas. O tempo foi passando, Krishna se tornou um homem muito belo, que inclusive fazia muito sucesso entre as garotas. Na fase adulta, ele finalmente foi em busca do seu objetivo principal, matar Kamsa. Anos mais tarde, depois de matar Kamsa, ele assumiu o reinado de Divaraka, junto com seu irmão, Balarama. Lá, ele aprendeu as tradicionais artes da luta, incluindo o arco e flecha. Ele conquistou destaque no Mahabharata, onde é representado como uma divindade que participou de eventos que mudaram a história do seu povo. Que tal falar de budismo? Não sei se vocês sabem, mas muitos teólogos dão destaque para as similaridades entre Jesus e Buda. A história conta que Siddhartha Gautama era filho da realeza, onde hoje é o Nepal. Gautama se casou quando tinha apenas 19 anos de idade, e logo teve um filho. Por volta dos 30 anos de idade, Gautama resolveu se aventurar para fora do palácio. Algo que, apesar da idade, ele nunca tinha feito na vida. Na sua aventura, ele se deparou com coisas inéditas, como um homem idoso, um morto e um asceta, que são pessoas que se consagram a exercícios espirituais de autodisciplina. Tudo o que ele viu o deixou em estado de choque, principalmente por dar um contraste com o luxo que o cercava. Ele então conheceu a realidade, que o deixou completamente impressionado. Com o tempo, Gautama começou a dar sinais de que preferia ter uma vida mais simples. Primeiro, ele raspou a cabeça. Sinal de humildade. Depois, ele trocou suas suntuosas roupas pelo famoso trajo amarelo dos monges. Em outro momento, ele resolveu se afastar do palácio, deixar sua família, bens e todo o luxo para ir em busca da verdade. Ele se juntou às cinco ascetas e passou a fazer orações e longos jejuns. Depois, durante seis anos seguintes, ele ficou meditando junto à solidão, isolado do resto do mundo. As histórias contam que ele ficou meditando embaixo de uma grande figueira, que as pessoas hoje veneram como árvore sagrada e a chamam de Bodhi. Durante todo esse tempo meditando, Gautama teve visões de Mara, o demônio da paixão. O jovem era atacado com chuva e raios pelo demônio, que também lhe oferecia coisas para desistir do seu propósito. Após 49 longos dias, Mara desistiu e resolveu deixar Gautama em paz. Foi então que aconteceu o que o jovem tanto esperava. Ele foi iluminado por um novo entendimento da vida. Gautama resolveu ir até a cidade de Benares para contar para as pessoas o que tinha acontecido. Em pouco tempo, Gautama conseguiu vários seguidores, que passaram a chamá-lo de Buda. Ele pregou sua doutrina durante 45 anos por várias regiões da Índia, sempre dizendo as quatro verdades e as oito trilhas. E acrescentando a regra de ouro, tudo o que somos é resultado do que pensamos. Buda fez questão de propagar que não era Deus, mas queria servir de exemplo para outras pessoas em busca da salvação do Espírito. Ele morreu por volta de 483 antes de Cristo. Bom, existe uma teoria que diz que todas essas pessoas que eu apresentei para vocês hoje eram Jesus Cristo. Só que em outra encarnação. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Mas nos encontramos em breve aqui no canal. Tchau!